Música Que a escravidão perdurou no Brasil por mais de 300 anos, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba, é como eram as condições desumanas dos navios negreiros. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal História e Tu. Eu sou o Professor Danilo, e hoje vamos destrinchar a história das viagens marítimas dos navios negreiros. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal. Se é novo por aqui, já vai se inscrevendo. E se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse malacabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o Professor Danilo, e se você gosta de história, já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso, então, bora para o vídeo. Muitas civilizações que usaram o trabalho escravo, desde a antiguidade até os tempos modernos, contaram com o fornecimento de escravos de lugares distantes. Porém, o comércio de escravos no Atlântico era único. Isso em tamanho, alcance geográfico e importância global. Desde o primeiro navio negreiro reconhecido partindo da África para as Américas em 1525, até o último em 1866, mais de 12 milhões de africanos no total foram embarcados nos navios negreiros do Atlântico. Os mais de 11 milhões de sobreviventes ficaram espalhados pelas Américas. Embora a maioria, inicialmente, fosse destinada às economias tropicais e semi-tropicais das potências coloniais da Europa. Africanos escravizados trabalharam em todas as principais indústrias, como a extração de metais preciosos e madeira, cultivo e colheita de café, construção de ferrovias, cultivo de tabaco, arroz e, principalmente, o açúcar. Antes de 1820, muito mais africanos do que europeus desembarcaram nas Américas. Em áreas chaves das Américas, o africano foi o pioneiro crítico, sendo os pés e as mãos para a base do novo mundo, que mais tarde atrairia milhões de imigrantes da Europa. Em suas tentativas de exploração da costa africana no século XV, as potências marítimas emergentes da Europa, lideradas pelos portugueses, encontraram fontes de ouro e de trabalho escravo, comprados e trocados de comerciantes africanos. Seu comércio inicial de escravos desenvolveu-se entre diferentes sociedades africanas, mas o continente africano era um ambiente hostil para os colonizadores, o que impediu os europeus, com algumas exceções notáveis, de estabelecer assentamentos na África. Enquanto isso, nas colônias da América, eles precisavam de mão de obra para explorar e extrair riquezas do território. A tecnologia marítima da Europa e a disponibilidade de trabalho escravo na África resultaram em um comércio lucrativo, com escravos transportados em números cada vez maiores através do Atlântico. Os navios negreiros concentravam-se em sociedades africanas familiarizadas com a escravidão. Portanto, o que os europeus fizeram foi intensificar as guerras entre as sociedades africanas, e assim conseguir mais escravos com os povos aprisionados nesses conflitos. Sim, é sabido que já existia escravidão na África antes da chegada dos europeus. Porém, eles mudaram a dinâmica, o fluxo e a forma como a escravidão passou a ser feita. Dessa forma, o fluxo de africanos para a costa era tanto uma consequência de fatores internos, quanto da demanda das plantações americanas. Mas o estímulo da presença dos navios negreiros tornou-se vital. Este comércio começou antes de Colombo cruzar o Atlântico, com escravos africanos enviados entre sociedades costeiras africanas para as Ilhas Atlânticas e depois para a Europa, especialmente para Portugal. As primeiras viagens transatlânticas com escravos aprisionados, principalmente por meio de ataques piratas, foram para as colônias caribenhas da Espanha, onde os cativos eram amplamente usados para a mineração de ouro. Tudo isso mudou quando os portugueses desenvolveram plantações de açúcar. Depois de aperfeiçoá-la nas Ilhas de São Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné, os portugueses transferiram o cultivo de açúcar para o Brasil no final do século XVI. Isso levou ao crescimento da demanda europeia por alimentos e bebidas feitas a partir da cana de açúcar. O comércio inicial de escravos por meio da pirataria evoluiu para um negócio formal e regulamentado, com navios negreiros transportando cargas valiosas para a África para a troca por escravos. Mercadorias de diferentes partes do mundo foram trocadas por escravos. Eles, por sua vez, foram enviados através do Atlântico. Os capitães de navios negreiros eram jogadores importantes. Eles eram os principais comerciantes na costa africana. Eles ofereciam uma vasta gama de produtos para tentar os comerciantes africanos a se desfazerem de seus escravos. Eram oferecidos tecidos, armas, vinhos franceses e rum carimbenho, conchas e tabaco. Depois disso, eles se tornaram os principais carcereiros em prisões flutuantes repletas de africanos escravizados. Um grande número de africanos começou a desembarcar primeiro no Brasil e depois nas ilhas francesas e britânicas no Caribe, e em um número muito menor na América do Norte. No final do século XVII, cerca de 30 mil africanos eram transportados anualmente. Um século depois, esses números quase triplicaram. Entre 1642 e 1800, navios negreiros holandeses, britânicos e franceses transportaram mais de 5 milhões de africanos para o Novo Mundo. Outros 2 milhões seguiram no meio do século até 1850. O comércio de escravos no Atlântico se tornou o maior movimento migratório forçado da humanidade já registrado. Atraiu todas as nações marítimas da Europa e das Américas. Os navios partiam de 188 portos para a África, quase metade deles na América. Poucos portos puderam resistir à atração comercial do tráfico de escravos, e alguns alcançaram eminência cívica e comercial como resultado disso. Mas o comércio era dominado por uma pequena faixa de portos. Os navios do Rio, Salvador e Liverpool transportavam cada um mais de 1 milhão de africanos. Os navios de Havana transportaram 683 mil. Palavras como desumano ou infernal não fazem justiça ao horror puro, cru e abjeto de um navio negreiro. É difícil encontrar algo comparável na história quando humanos tiveram de passar por um sofrimento comparável. Como as perdas eram grandes e até esperadas pelos capitães dos navios e investidores, eram feitos seguros em bancos que cobriam qualquer prejuízo em caso de acidentes. Muitos navegadores permitiam a morte de negros em benefício dos seguros. Era afirmado ser possível reconhecer o navio negreiro pelo cheiro do suor, excremento e principalmente da morte. Os próprios marinheiros evitavam descer aos convéses de carga. Outra razão para a recusa de trabalhar num navio desses era a alta periculosidade do negócio. Uma tripulação de 30 pessoas tinha que lidar com a possibilidade de motim de centenas de cativos. Outro risco surgiu em 1807, quando os ingleses aboliram o tráfico em suas possessões e progressivamente passaram a perseguir toda e qualquer embarcação que levava escravos no Atlântico. O Brasil cedeu às pressões britânicas e aboliu o tráfico em 1850. Ainda na costa da África, os escravizados entravam no navio despojados de tudo, seja roupas, nomes, famílias e amigos. Era o início do processo de coisificação. Eles eram totalmente desenraizados. E, não surpreendentemente, do início ao fim, os navios negreiros fervilhavam de desafio. Muitos tentavam escapar a caminho da costa e a resistência crescia a bordo dos navios pestilentos. Os navios se enchiam lentamente de outros cativos e muitos deles passavam mais tempo no navio ancorado na costa africana do que na travessia do Atlântico. Um em cada dez navios experimentou alguma forma de revolta de escravos, com africanos de certas regiões mais propensos a se revoltar do que de outras. Os negociantes de escravos, portanto, tornaram-se cautelosos quanto aonde negociavam e quem compravam. Os navios negreiros foram marcados pelas condições deploráveis de existência e pela rotina de prisão. Geralmente acorrentados, os escravizados eram impedidos de fazer suas práticas culturais e religiosas, e tinham horários regrados de exercício e do banho de sol. Fome, sede e doenças eram padrão naquele lugar. Os responsáveis pelo navio, em geral, pouco se importavam com as condições dos cativos, salvo exceções preocupadas com a mercadoria. Os cativos dormiam no mesmo local em que faziam suas necessidades. Muitos mortos eram renegados e apodreciam nos porões. Não era hábito que marujos entrassem no local de encarceramento. A alimentação era fraca, sendo simplesmente lançada ao porão para que os escravizados brigassem por pedaços. Isso exigia uma série de organizações entre eles, o que era dificultado pela mistura de etnias proposital, incluindo grupos originalmente inimigos. Entre fezes e temperatura de até 55 graus centígrados, comia-se apenas milho e bebia-se só meio litro de água por dia. Os traficados eram, na maioria, meninos e jovens de 8 a 25 anos. Isso mudou nos últimos anos do tráfico. Além dos cerca de 30 tripulantes, apenas crianças podiam circular livremente no convés. Mas o rolê não era nada agradável. Rebeliões eram frequentes, e algumas revoltas resultavam na conquista das embarcações pelos escravos, como a famosa rebelião do navio Amistad, em 1839. Outras, porém, acabavam com a morte de todos os escravos rebeldes, cujos corpos eram lançados ao mar. Para a higiene bucal, os escravos faziam bochechos com vinagre. Para limpar o corpo, só podiam se enxaguar duas vezes durante toda a viagem. Muitos padeciam de graves infecções oculares e intestinais. E os que não morriam com as infecções, chegavam moribundos ou cegos. Dentro dos navios, os traficantes dividiam o porão em três patamares, com a altura de menos de meio metro cada um. Dessa forma, eles dificilmente ficavam em pé. Tinham que se movimentar abaixados. Além disso, ficavam presos pelos pés. Mais de 500 escravos se exprimiam deitados ou sentados. O sofrimento nos navios negreiros foi excepcionalmente horrível. E deixou cicatrizes físicas e mentais em todos os que sobreviveram. O dano à África foi enorme, embora distribuído de maneira desigual. O comércio de escravos cresceu e diminuiu com o tempo e de uma região para a outra. Algumas áreas permaneceram relativamente intocadas por ele. Embora a travessia média durasse dois meses, as viagens podiam ser prolongadas por mau tempo e erros de navegação e má gestão. A experiência, navios melhores e navegação mais eficiente aceleraram as viagens. Mas a travessia do Atlântico ainda era perigosa para todos a bordo. Por mais prolongada ou rápida que fosse, a passagem do meio acarretou a miséria humana em uma escala incomparável. E seus horrores foram influentes no surgimento do abolicionismo. No final do século XVIII, detalhes dos navios negreiros transmitidos para um público leitor em expansão horrorizaram as pessoas em ambos os lados do Atlântico. Isso deu início à primeira fase da campanha para encerrar o tráfico de escravos. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Essa é uma das páginas mais lamentáveis da nossa história e que deixou cicatrizes na nossa sociedade até os dias atuais. Devemos relembrar sempre esses horrores para que eles não se repitam. Só peço a vocês que comentem aí nunca mais para deixar o aviso para que isso não se repita na nossa história. Fechou? Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho